Meza Ah, ah, ah Cara, ô, ô Ô boca, tu jogou ontem? Tu jogou ontem? Jogou, né? Ô, Felipe, vale não Lógico que foi, cara Tu deu uma pisa nos seus amigão lá, postando nos status Não, mas ele foi no off, cuzão Ah, foi no off, né Tu fez o que? Só um amigo, então? Não, GTA Caralho, na onde? Porra, na onde? No GTA... Como assim, na onde? Que cidade? É... Cidade de capital, não Ah, que ajudo... Viado Eu deixo você, Hulk, lá no No CPX, hein, bocados Que agora eu tô com moral lá, cuzão, que eu tô fazendo um Conteudinho lá, tá ligado? Por que que eu tô morrindo lá, pai? Então Caralho, via que merda Viado, você não tá entendendo Já cai aqui embaixo, cuzão, você acredita? Então suba ali, eu tô mandando Que o Rio nunca... Rapaziada, 20 dias sem jogar Eu vou amassar o número valendo 50 mil, viu Cinquentinha, cinquentinha, bocados Parai, mas você tá com a move, tu, né, dog? Ai, eu nunca feio com o meu mais de status Bocadas É o que, pai? Via, para de ruxar assim, boca, você tá me assustando, via Ó, só soltar, acalmou, acalmou pra não ficar feio Pra não ficar feio Tira o gelo aí, rapaz Olha aqui, cara, boteco, via Pinando tudo, via Você tá pinando tudo, dog Você sabe que você tá... Essa desgraça! Que bala do caralho! Clip essa porra! Cadê meus clifadores? Clip essa peita, peste! Ah, o rei nunca fez isso Me dá minha corona, meu brilho! Acabou o jogo, né, tropa? Ai, boca, você... Você fez eu engolir a doze ali, cuzão Rapaziada, meu brilho joga todo dia, todo dia Mas ele sabe que eu sou o pai dele Desde a época do... Desde a época do lá, da época do Pão com Pão Que eu amassalava meu pão Olha, do Pão com Pão, menino! Viado, todo o meu, eu fui visionário, cuzão Por que, viado? Viado, eu falei pro fixa, se eu fixa, babava meu ovo Eu falei, fixa, me bota no Corinthians aí, cuzão Ele me botou no Corinthians Eu fui e mandei um presente pra você Ai, cuzão! Como moço safaritano, eu sou seu fã! Toma, que é o melhor que você com o X-20 e ganhei de você Já na maldade já, né, dog? Dá uma maldade aqui, que eu vou te dar uma maldade agora Viado, para de esperar pra atirar, horrível Aí, a maldade aí, ó Vou te dar sua maldade, vinha pra cá Vinha pra cá que eu vou te dar sua maldade e seu maldadão Vai pra onde, pai? Tá correndo pra onde, pai? Tem que dar uma corridinha, doga, pra dar uma rilada Viado, que porra é essa, moleque? Olha, mano Olha, rapaziada Rapaz, pegou na sua cara Caralho, moleque Ficou 10 de vida, cuzão Cheio de personagem Não, que cheio de personagem Para Eu tava jogando ranqueado Tava jogando ranqueado com esse personagem, cara Não, pai Eu tô cheio de aloque Você tá com o personagem lopado Olha Eu só jogo de aloque, pai Viado Eu tava jogando ranqueada, cara Olá, rapaziada Olha que justiça Abaixa o volume do jogo, pronto E eu vou escutar com o que? E a mãe, tá bem, boca? Oxe, graças a Deus E a sua, aquela rapariga Viado Eu nem falei da safada, viado Eu só pergunto Você perguntou o cara Não, não, não Perguntei suave Perguntei E a mãe, tá bem? Você já vem falando da minha Não, tá boa, não Que caralho, cara O banqueiro tá pra brincadeira Eita, velho É, fica aí Fica aí Vai lá, o Kid Fica aí Fica aí Vai lá, Kid Tá mudado Meu fruto é no capa Quanto tempo eu fiquei fora disso Rapaziada Ai, boca tá foda Eu não consigo jogar, viado Tô dando muita risada, viado É, você não joga, não Ai, meu Deus do céu Ó, vamos valendo o vídeo aqui Novo, esse x1 valendo o vídeo Vídeo? É Vídeo pra onde? Pô, se você perder Tu ganha o vídeo falando Rapaziada, eu sou rapariga do Boca E se eu perder Eu ganho o vídeo Rapaziada, eu sou rapariga do Novo Mas a rapariga é muito forte, né não, viado Ou é rapariga mesmo Então, pra gente jogar sério, pai É mesmo? Mas o que é? Só essa partida aqui, só? Viado Vai apostar Viado 14 milhão de seguidores Falando que eu sou rapariga do Boca Vai pegar mauzão, viado Vai, demais Você é amigo do Neymar Mas tá apostando Eu sou rapariga do Nobru E aí, viado Que bagulho é forte É Aqui a missão Joga com o Pac-Tense aí É valendo ou não? Porque eu já vou ruxar em você Fala logo, pai Então vem Ô, rapaz Tá valendo Vou ver, rapaziada Você que não pague não Viado 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 Vem, boteco Brota na mira do pai, filho Caralho, bocadas Duas armas de rush mesmo, dog? Toma aí o armário de rush aí na sua cara Que isso? Aí, aí não tem condição Não Não tem não Andai no gelo? Andai no gelo E com aí, benta Ainda quer rush, ó E lá, e lá, e lá, e lá, e dag? Bora, pô Pela gente, deixa ele Toma Puls Toma, filho de raparilha Toma, filho de raparilha Tá me errado, velho Ô, vai ficar dando peito? Vai ficar segurando o peito não, doente Ó o peito aqui, ó Vai, fica aí pra fora aí Que você vai ver, besta Eu vou dar o seu agora Calma aí Sabe por essa foto aqui pra você ver? Saia Saia Ô, toma Você tava ruim aí, velho Sapatada da porra, viado Desgraça Tava rilando o cara aí Não, gente, eu jogo a sério, pai Eu pensei que ele tava na minha porta Ele tava em rota Viado Eu achei que você sabia de mim ainda Falou, sai dessa porta aí pra tu ver Oxe, eu joguei o peito Joguei o peito É, bocada Viado Acho que vai dar ruim pra... Quem foi que postou que era a rapariga do Boca ontem? O Kaká Não, Kaká não O Tota O Sight E o... A Tixi Aquele Juni lá O Unidos que eu tô lá Pô, porque nós... Nós tem que ir junto lá pro Rio lá, né? Tu tá forte lá, né, dog? Ô, meu Deus Você não quer... Você não quer mais andar comigo, velho Quer brincar só, porra? Mago de BBB Tô na hora Toma, esse capa roubado Tá ficando aberto? Viado Você tá jogando igual um doente, fiado Estreifando em gelo, viado Tá porra Travei Ô, filha da puta Ô, filha da puta Não corre não, viado Você tá de personagem Ai, viado Você me deu... Ô, para de ser chorão Você me deu um capinha, moleque É desortar Mentira, foi encheio Foi encheio o quê? Pegou um capinha aqui só Foi encheio, rapaziada Foi encheio Pegou um capinha aqui só, filho É, um capinha Flávio que tá de personagem Vai de trás do meu gelo, vai Eita, porra Já tá aqui Ai, eu não morro Eu tenho que... Olha lá Desgraça Já morre Ai Eu tô miado, viado Olha lá Tá no mal, hein O ADC ele já enlou tudo aí, ó Toma Continua ruxando Continua ruxando Continua ruxando Que você vai ver Que desgraça, velho É a porra do personagem Continua Continua ruxando Que você vai ver Você é rapariga, rapaz Eu sou o quê? Você é rapariga Então toma aqui, rapariga Aí, ó Spinando tudo, viado Solta essa mini-use, viado Aqui, ó Então toma aqui Tem MP40 aqui, ó Toma Toma Que desgraça, rapaz Aaaaaaah Viado, esse cara jogando, viado Esse cara jogando, viado Ai, meu Deus do céu Bocadas Rapaz Você não vai me não, né Filho de rapariga Viado Tô te falando Rapaziada Eu sou o Tugano do Novo Porque ele pegou o personagem Tá usando tela esticada Lógico Tá usando tela esticada Tu, boca Que isso, viado Que line feia do caralho, viado Eu sou pro player Eita, pés Pro player Uma porra dessa Olha Deixa eu matar o outro Olha Com isso Essa porra Ele morreu, como? Como essa? Como se ele morreu Seu filho é desgraça Calma aí, viado Tô com 10 de vida, viado Mas era pra você morrer Ele foi cheio do cheio Rapaziada, vocês viram isso? Eita, bomba da pet A porra Ai Me ruchando assim que você vai mamar Tá, boca Puxa não, mamar aqui Ó, mamar aqui Desgraça, velho Ah não, viado Isso aqui eu não vou jogar mais não, viado É você Eu te dou um monte de dito Se não morrer, você me dá um, eu morro Calma aí, Daga Eu arranquei seu capa, viado Você ficou perdido na move do pai, caralho Ah não, viado Ai, rapaziada Eu tô sendo injustiçado aqui, velho Você tá sendo o que, Daga? Injustiçado, viado Eu juro, viado O que eu te desejo era pra você ter morrido Ó, ó, ó Há mil anos Viado, ó, esse cara, viado Hum Mano, a boca tá jogando muito de doze, né, tropa Vou ter que puxar também pra dar uma Um satis nele aqui, ó Ele tá achando que, porra Botar ele pra respeitar, né, tropa Ó você já jogando igual doente aí, ó Em vez de vir aqui pra aberto, ó Tá vendo? Antes que nada, você não morre, vagabundo Vai, cara, vem logo É pronta, você vai mandar onde eu vou Viado Olha esse cara jogando, viado Eita Vai, filha da puta Vem, segura dedo Olá, de novo De novo Meu capa tava preto, viado Eu dei um satis que ele caiu até pra trás, tropa Ele, bum Ele não morre Ah não, rapaziada Não tem jeito isso aqui, não Não tem jeito Deu um na cara do Aquino, velho Eita, boca Não fica gemendo não, filho 5x2, vambora O Bonitias ganhou outra, pra cima O Boca forrou hoje, rapaziada Forrou Esse é o culpa, eu vou Viado, teve um dia que eu fiz uma pezinha com o Boca, viado No jogo do Conti, eu acho que foi a maior agonia de todas, viado Aquilo ali, viado Boca do céu Agora pegou, filho Agora pegou Você não corre não, rapaz Que eu vou te pegar aí, rapaz Viado, olha esse cara correndo, viado Viado Oh, não, aí você tá trolando Aí você tá trolando Aí você tá trolando, viado É, achando que é esperto o final cut desse É brincadeira Viado, olha como o cara me matou, viado Continua no resto, basta o braço Que cara lixo, irmão Já era por estar ganhando aqui Era, era, ganhando pica, rapaz Vambora, vambora, vambora Tropa, deixa o likezão aí, vamo que vamo Olha, deixa o like Viado, eu tô me ardendo Tomei um sol da peste andando na perna do jet ski lá, viado Olha Você vem andando jet, empinando Você não sai fazer aqui Porra Porra, o que? Tive o meu pai andando, viado Tiro muita onda, boca Muita onda e não é pouco Calma aí, boca Calma aí, boca Eu que te ensinei a jogar esse jogo aqui, viado Não entro aqui, não quero ver se você me ensinou Não tô muito afim não, viado Deixa eu ver se você me ensinou mesmo Toma aí, me ensinou Agora, viado, ele dá um capa e fica segurando o dedo, igual doente Vem correndo no gás, doente Vem correndo no gás, é isso Vem pelo gás mesmo Esse bicho é doido Esse bicho é doido, viado Olha Que próxima, que próxima Que próxima, oxe Olha, viado Esse cara é um pilantra, viado Você Tava 2x1 Você falou E aí, Nubro, vamos apostar nessa? Falei, apostar o quê? E você E eu falei que ele me deixou Não falei não Viado Passa o tempo que for Você volta roubando sempre, viado Que isso Mas é essa aqui que tá valendo? Não Olha isso, viado Para, para Eu quero clipe Eu só acredito se mostrar clipe só Aqui é o pote Oxe, se trancar vale, né? Então calma aí Calma aí que eu vou entrar no seu buraquinho aí, rapaz É, não vou não Fica aí, besta É, seu gelo Isso aqui é ela jogando, viado Meu Deus do céu, viado Que capinadeira da porra, pô Você tá com a mira Olha, olha, olha Olha, caiu Ah, viado Aqui tava movimentando, cuzão Mentiroso Mentiroso Lógico que tá, viado Se der, rapaz Que que caiu aí, boca? Internet E o Discord continua falando Meu cara Caiu Do jogo E aí, voltou? Voltou, boca? Não É, então Essa aqui já foi Você roubou, cara Roubei o que, cara? Acabou a partida Acabou Você me matou ou foi? Não, tu tá aqui ainda, mas tu não tem arma, não tem nada, cara Não tenho nem gelo Cadê me daí a sua? Voltou? Qual que você quer? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Pega aqui, então Pega aqui Pegou? Não tem gelo Não tem gelo? Não tem gelo? Tem sim Já deu Não tem, viado Não tem, viado Viado Já tomou o primeiro Já Calma aí Você vai morrer no soco Você sabe, né? Duvido Eu fico pelado Eu não vou fazer pelado pra você Aí eu não vou matar no soco não Para de ser lixo, cara Olha que cara lixo Não vale Não vale Não vale Vem, bobo É, fica aí Fica aí Fica aí Fica aí É, só soco agora Agora pronto Mas você já postou? Você já postou que é a putinha do Nobrujal Ainda não?